Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo. Dessa vez galera, estamos com um jogo um pouco diferente, tô trazendo pra vocês uma gameplay aqui de Fortnite. E no vídeo de hoje eu vou tá dando algumas dicas de como você pode ganhar solo aqui no Fortnite, beleza? Eu tenho algumas dicas aí que com certeza vai ser muito útil pra você que tá começando a jogar o jogo agora. Ou você mesmo que já joga há algum tempo, mas ainda não conseguiu ganhar. Vou tá passando várias dicas aí de como eu penso, de como eu jogo o Fortnite, beleza galera? E pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, eu vou tá deixando alguns prints mostrando aí o que eu tô querendo ensinar pra vocês. A dica que eu quero passar pra ficar mais fácil de você entender, beleza? Mas antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir que caso você que esteja assistindo aí, não for inscrito no canal, peço que por favor você se inscreva galera. Estamos chegando a 40 mil inscritos no canal. E tá tendo live stream de Fortnite direto aqui no meu canal cara. Então se você gosta de Fortnite, quer assistir umas live stream da hora, trocando uma ideia com vocês, respondendo, dando dicas na própria live stream, se inscreve no canal galera. E se você gostar desse vídeo, gostar das dicas que eu passar pra vocês, por favor, deixa o like nesse vídeo. Vamos tentar bater os 300 likes nesse vídeo, que vai ser muito importante, beleza? Bom galera, eu vou tá passando as dicas pra vocês de acordo como o jogo vai fluindo, beleza? Desde quando você escolhe onde você vai cair, de como você vai formar o seu loot, do que você deve escolher pra ter um loot muito bom e equilibrado, de como você deve tá se movimentando perante a safe. E depois, é claro, lá no final, quando você chegar no top 10, no top 5, de como você deve se movimentar também, de como você deve ter vantagens pra você tá conseguindo ganhar a partida, beleza? Então vamos começar falando sobre onde você deve cair, beleza? Bom galera, eu vou tá deixando duas situações aparecendo pra vocês aí, por print pra ficar mais fácil de você entender, beleza? Vou tá deixando pra vocês dois lugares muito bons de você tá caindo, só que você tem que escolher um dos lados, um dos lugares, na verdade, onde você vai cair, de acordo como vai vir o ônibus, beleza? Se o ônibus estiver vindo da direita pra esquerda, você cai nesse lugar onde tá aparecendo o print. Se o ônibus vir da esquerda pra direita, você vai cair onde tá aparecendo o print agora, beleza? Por quê? Bom galera, normalmente a grande maioria da galera cai logo no início, quando o ônibus começa a sair a galera já cai. Então se você já cair no começo e ir pra onde não está marcado, vai ter muita gente lá, muita concorrência. Então além de você ter inimigos pra tá te matando, você não vai conseguir pegar um loot tão bom, já que vai ter outros caras pra tá disputando loot com vocês. Mas caso você seguir essa dica pra que eu tô passando pra vocês, de você não cair logo no começo, deixar pra cair no meio ou no final, vai ajudar bastante. Caso você tenha algum outro lugar que você goste de cair, utilize dessa mesma dica. Nunca caia no começo. Siga como o ônibus tá vindo. Se o ônibus estiver vindo da esquerda pra direita, você cai lá no final da direita. Se o ônibus estiver vindo da direita pra esquerda, você cai no final da esquerda. Nunca cai no começo, beleza? Lembrando, galera, que eu me esqueci de falar aqui. No vídeo aqui, galera, é dica de como você ganhar. Não é dica pra você tá matando geral. É dica pra você ganhar, beleza? Feito isso, galera, o que você deve ter no seu loot? Bom, galera, nessa parte é um pouco difícil de tá dando a dica pra vocês, porque nem sempre você vai dar sorte de conseguir todos os itens que eu vou passar aqui pra vocês, beleza? Mas mesmo assim eu vou falar os itens que são muito importantes e pra qual motivo você deve ter cada um deles, beleza? O primeiro, galera, que eu posso dar de dica pra vocês é a shotgun semi-automática, cara. Por quê? Ela vai ser essencial em dois momentos do jogo. No começo, ela vai ser muito importante quando você estiver lootando. Por quê? Porque normalmente quando você tá lootando, galera, você pega a cara de curta distância. Então a doze vai ser essencial pra você ter em mãos enquanto você estiver lootando. Porque caso você ache algum cara pra matar de doze, ele de perto vai ser muito mais fácil. E o segundo momento que vai ser interessante você ter a doze é no final também, quando a safe começar a ficar menor, galera. Aí a doze também é muito forte pra curta distância. Então esses são os dois momentos que você deve ter a doze. É o motivo de você ter a doze, são esses dois momentos da partida, beleza? É essencial também, galera, que você esteja de duas assaltes, galera. Nessa partida eu dei muita sorte que eu consegui pegar a escaragá. Eu peguei também uma M4 verde e também tinha uma M4 com mira. Então você deve ter uma doze e duas armas pra longa distância. No caso aí eu tava com a escaragá e com a M4, mas se você não tiver sorte você pode ficar com uma M4 e com uma AK, que é aquela de rajada. Eu não sei se é AK o nome da arma nesse jogo, mas é AK-47 que vocês conhecem, beleza? E uma arma também pra longa distância. Se você começar a jogar o jogo agora, galera, não recomendo que você pegue a Sniper, porque a Sniper tem aquele negócio de compensação da bala. Então se você tá começando a jogar agora, você não vai conseguir acertar facilmente os caras de Sniper. Então não recomendo você ficar com Sniper. Caso você não seja muito bom com a Sniper, recomendo então que você fique com três armas pra longa distância, beleza? Caso você ache uma M4 com mira, essa vai ser a arma pra longa distância que vocês vão querer, beleza? E o outro item, galera, vocês podem ficar de preferência com o Magic Kit, mas caso você não consiga o Magic Kit, porque é difícil de conseguir, você pega as bandagens que também vai ser muito útil pra você, beleza? Outra coisa, galera, uma coisa que é muito importante que você tenha no seu loot, colete. Na verdade, não sei se diz ter o colete no loot, mas você tem que ter o colete, porque o colete é muito, muito importante. Eu diria, velho, que o colete é mais importante do que ter arma boa, velho, porque o colete salva demais nesse jogo, velho, salva demais mesmo. Então procure o colete, velho, o colete vai ajudar demais. Como eu falei, galera, essa parte é um pouco controversa, porque nem sempre você vai achar as coisas que eu vou estar dando dica pra vocês. Mas caso você achar, é isso que você deve ter. Outra coisa, tem que deixar as suas armas organizadas. Eu vou estar deixando agora um trechinho de eu organizando as armas, porque esse jogo, galera, ele tem um problema, que eu acho que eles deveriam mudar pra quando você trocar de arma, você poder trocar de arma nas flechinhas, você poder voltar pra arma anterior. Não tem que ficar apertando o triângulo pra passar pelas armas todas de novo e depois voltar. Eu acho que se eles colocassem nas flechinhas ia ajudar demais. Mas enquanto eles não colocam pra mudar as armas nas flechinhas, você deve deixar o seu loot organizado pra quando você precisar de uma arma, você não ter que trocar várias vezes. Eu deixo organizado como? Na primeira arma, eu deixo a arma que eu vou querer usar, que normalmente é a Assault. Nesse momento aí, ela não tá 100% organizada no meu loot. Mas eu deixo a primeira arma que eu vou usar, a que eu mais vou usar, depois eu deixo uma segunda Assault. A terceira arma, eu deixo uma arma pra longe, que no caso dessa gameplay, era uma M4 com mira. Na quarta, no quarto espaço, eu deixo a 12 e no último eu deixo a bandagem ou o kit médico, beleza? Bom, galera, agora que você já tem o seu loot bacana, que você já organizou tudo certinho, é a hora de você saber como se movimentar pelo mapa, sabendo a hora certa de se movimentar pelo mapa, sempre estando diante da safe, beleza? Bom, galera, essa é mais uma das dicas, que é opinião pessoal minha, né, galera? Tem uns que preferem ficar no meio da safe, pra ficar mais tranquilo, não morrer pra tempestade, mas eu já penso diferente, galera. Porque eu venho do COD, e eu jogo bastante free foral, então até quem conhece já o COD vai me entender um pouquinho melhor nessa parte. Mas eu vou tentar explicar pra vocês que não conhecem também. Lá no COD, galera, tem um modo que se chama free foral, que é você contra os inimigos. Então, você tem que evitar ao máximo morrer pelas costas lá, galera. E é basicamente o que você tem que fazer aqui no Fortnite também, evitar ao máximo morrer pelas costas. E como você faz isso no Fortnite? Você se movimentando pelas beiradas da safe, acompanhando a safe. E qual é a hora certa de começar a correr pra dentro da safe, galera? Pra não morrer pela tempestade? Isso aí você tem que mais ou menos calcular na distância que você tá. Se você estiver muito longe, você tem que começar a ir pra onde tá a safe um pouco antes. Mas não tão antes, pra ter cara que te mate pelas costas. Vocês conseguiram entender? E você tem que ficar sempre, galera, procurar, na verdade, né? Quando a safe fechar, você sempre ir atrás da safe. Eu vou deixar um print agora aparecendo pra vocês, do que que eu tô querendo dizer, que essa parte pode ser que vocês não entendam muito bem. Mas é a parte, galera, que a safe começa a fechar mais devagar por lá, e a chance de você morrer pelas costas é muito menor. Então você sempre tem que tá pelas beiradas da safe e sempre atrás dela, como tá no print aí, beleza? Você não pode deixar pra ir pra safe quando começar a contar o tempo, que você vai acabar morrendo pela tempestade, se você estiver muito longe. Mas você também não pode ir muito rápido. Por exemplo assim, ó, fecho. Começou a... Mostrou a safe, você já não vai pra lá correndo já direto. Porque daí a chance de você morrer pelas costas é muito maior. Você tem que saber o tempo certo. O tempo certo é um pouco difícil de eu falar. Você vai ter que calcular mais ou menos como eu falei. A distância que vai dar pra você chegar sem você tomar a tempestade e que você também não vai morrer pelas costas, beleza? Bom, galera, então agora vamos falar um pouquinho da parte final, né? Que é a parte mais importante pra você tá conseguindo a sua tão sonhada vitória. E tem algumas coisas que você tem que ter em mente em relação a isso. E na parte final também, é mais uma vez, galera, que vai dar opinião de cada um de como você deve agir. Mas eu vou passar os dois modos que são seguros de você tá ficando aí lá no top 10, no top 5 da partida, beleza? Mas tem algumas coisas que você tem que ter em mente não só pro final, mas eu deixei pra falar agora essas coisas. Uma delas, galera, esse jogo é muito importante que você tente matar o inimigo apenas, galera, se ele tiver em curta e média distância, cara. Por quê? Porque, galera, é muito difícil matar os caras de longe. E eu já perdi várias partidas, várias mesmo, que eu acabei sendo afobado e o cara tava longe e eu acabei atirando e o cara viu de onde eu tava e acabou me matando. Então, às vezes, galera, é melhor tu atirar somente quando o cara tiver em curta e média distância, beleza? Isso serve pro jogo todo. E uma coisa muito importante também, galera, que você tem que ter em mente no final da partida, só atire, velho, se você tiver certeza que você vai matar o cara, velho. Porque, às vezes, como eu falei, tu acaba atirando achando que vai matar e tu acaba entregando tua posição. Então, às vezes, galera, é melhor não atirar. Então, só atirem quando você tiver certeza que vai matar, beleza? Outra coisa, galera, tem dois modos de você estar ganhando no final. O modo que eu recomendo, que eu mais recomendo, é que você não crie uma base, galera. Por quê? Principalmente se você estiver começando a jogar o jogo agora e ainda você não manjar de construir as coisas rápidas. Se você já manja, é recomendável aí também que você crie um forte, crie uma base pra você ficar no final bem, beleza? Mas caso você esteja começando a jogar agora e ainda não manje, não crie. Eu, até hoje, apesar de eu saber criar as coisas rápido, eu acabo, às vezes, não fazendo a base. Por quê? Porque é muito arriscado, galera. É bom porque você vai estar protegido, né? Só que você vai estar mostrando pros caras onde tu tá. Então você tem que pensar, será que eu mostro pro cara onde eu tô? Porque tem dois fatores. Tu pode montar tua base ali, vá que aceita e vá pra outro lugar. Aí o cara já vai saber que tu tá ali. Então você tem essas duas opções. Uma opção é de ficar escondido. Você pode ficar escondido nos matinhos, nos arbustos que tem, que é muito bom. Recomendo demais você se esconder nos arbustos também. É claro, é mais arriscado do que criar uma base, mas é muito útil também. E outra coisa, a dica que eu falei pra vocês ficar pelo fundo da safe é muito útil no final também, galera. Beleza? Bom, galera, eu acho que todas as dicas que eu tinha pra passar, pelo menos no momento, foram essas, beleza? Se você gostou deste vídeo, por favor, velho, deixa o like. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Eu fiz esse vídeo em três dias, cara, porque eu tive que editar tudo. e como era vários tópicos de dica, eu acabei gravando separado, então deu muito trabalho, galera. Então se você puder deixar o like e caso você esteja assistindo e não for inscrito, se inscreva aí no canal porque tá tendo live stream de Fortnite direto, então eu conto com o apoio de vocês pra estar se inscrevendo, deixando o like e o mais importante, comparecendo aí nas live stream pra me dar uma moral, beleza? Bom, galera, acho que as dicas foram essas, espero que tenha ajudado vocês. Caso tenha mais dicas, quando eu fizer a live stream eu passo pra vocês, beleza? Então no mais era isso, eu vou me despedindo por aqui, valeu, falou e... fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri